A Denilson Santana começando mais um vídeo imperdível aqui no canal, na minha opinião O que eu estou mostrando pra vocês aqui é a visão da minha lavanderia, sim, é isso mesmo E a intenção, tá vendo aqui que o meu telhado, ele não vai até o fim, né? Infelizmente ou felizmente, porque no caso ali também precisa bater a luz do sol, né? Pra iluminar e também pra secar as roupas que ficam no varal Só que o que acontece, se fechar tudo ali acaba ficando muito escuro, né? Então você que está pensando em fazer uma cobertura para a sua lavanderia, fica ligadinho nesse vídeo E vamos lá pra baixo agora Olha só, olha só, eu estou aqui embaixo na cozinha, durante o dia eu tenho uma iluminação natural Apesar de hoje não tá sol, infelizmente Apaguei a luz aqui da cozinha Pra mim, a iluminação natural aqui na cozinha realça aqui a luz da cozinha Infelizmente hoje o dia não tá daquele jeito pra eu mostrar pra vocês Em outras gravações, tenho certeza que você já viu como que é a visão daqui, né? O sol tá até querendo sair Tá naquele sai, mas não sai, né? Então, eu não queria perder isso E fechar tudo aqui, ó, com o telhado e deixar tudo escuro aqui a cozinha Eu tava pesquisando algumas formas de fazer isso, né? E unir o útil ao agradável E eu encontrei o Samuel O Samuel, ele trabalha com todos E no caso, eu até falei pra ele que eu iria fazer a gravação Dele instalando esse todo aqui pra gente Então hoje, quem é que vai fazer essa instalação vai ser o Samuel E se eu aprovar o todo que ele colocar Eu mostro como ficou o vídeo aí pra vocês no final Aí eu faço a postagem do vídeo, tá certo? Como sempre, passando um caminhãozinho De alguma coisa, produto de limpeza, do gás Na hora que ele colocar o todo Eu quero prender ele no muro E que ele seja daqueles... Que a gente possa recuar ele E aí no momento que a gente quiser guardar A gente guarda Na hora que eu quiser pôr Eu prendo ele aqui no chão pra proteger Só a máquina de lavar Se tiver alguma roupa estendida aqui O sol vai bater aqui na roupa normalmente Ah, eu vi que tá um tempo que é de chuva Eu não quero que mole aqui toda a área Eu vou ali e coloco o todo preso ali no muro E com isso eu vou ter o espaço da área livre Da lavanderia E a hora que eu quiser abrir pra receber a luz do sol aqui Na lavanderia, na minha cozinha Não vai prejudicar em nada Ficou ansiosa ou ansiosa pra ver como é que vai ficar essa lavanderia? Então fica ligadinho aqui no canal Na minha opinião Já vai deixando seu like Já se inscreve em nosso canal E quando o Samuel chegar A gente já vai dar continuidade aqui na sequência Bom, o Samuel tá chegando aqui com a lona Como vocês podem ver Veio bem amarradinho aqui em cima do carro Tudo mais E agora ele vai dar uma estacionada aqui Pra colocar a lona aqui pra gente É grande hein Encaixado ali a parte da manivela né Pra fazer o teste Se não vai pegar na parede né Feito certinho aqui Agora vem a parte de fazer o encaixe ali Encaixar a parte da catraca E a parte do outro lado vai ser colocada junto com a peça de ferro Vou fazer a parafusação da madeira pra fixar Como é que chama essa peça com a lona aqui É rolo mesmo que chama O tubo de duas polegadas Encaixar o tubo de duas polegadas Uma na parte da catraca Onde vai descer a lona E outra na parte que fica fixa né De uma e um quarto Então uma parte vai ficar na parte de uma polegada E outra na parte de um quarto Tá certo Agora o Samuel vai descer aqui pra gente O todo Fez ali a instalação Já colocou Já fixou ali as duas partes né A parte da catraca E aí Samuel É visual mundial aí É visual mundial né Comunicação visual em todos né Pioneiro aí no ramo a 25 anos Colocando todos Fazendo comunicação visual É isso aí Pode descer aí o todo aí Samuel Pra ver como que ele ficou Vim aqui pro outro lado Que a iluminação fica melhor Depois que o todo todo descer Ficou até legal essa palavra né Depois que o todo todo descer Tem uma parte que eu pedi Que ele deixasse transparente Pra que? Pra que a luz do sol Viesse e atravessasse por essa parte transparente E mantesse a claridade lá dentro da cozinha Fazer o restante da descida do todo aqui Até o fim Dê ali a parte que Essa foi a parte que eu comentei né Que é a vinha aberta O todo Justamente pra ter um pouco mais de claridade também Foi feito um reforço com solda aqui Nas laterais Pra reforçar bem a parte lateral aqui do fundo Essa parte aqui Como é que chama essa barra aqui? É Essa barra aqui Ela é a bolsa de sustentação Onde que vai o tubo De uma polegada e um quarto Entendeu? Onde é preso também Os mosquetões São dois mosquetões Um de cada lado E é preso nos pitões Que a gente vai fixar agora embaixo Pra que o todo O vento não venha balançar o todo Pra que ele fique fixo Então você vai fixar agora Ele aqui no chão Os pitões Vou colocar os pitões Pra fixar esses mosquetões Aí na hora que for fixar ele no chão Pra não ficar balançando né E vem com essas travinhas aqui né Chamada de mosquetões E essa rebarba aqui é pra reforçar Isso aqui como é que chama? É solda eletrônica? Pra que? Pra que a franja Ela não fique fazendo isso aqui Errugando pra cima Tá vendo? Com sol E chuva A tendência Se não fizer essa solda eletrônica A tendência é ficar errugando O material não ficar tão resistente Com acabamento de alta qualidade Tá ok? Entendi No caso do seu tonto aqui Ele tem duas utilidades Nós planejamos ele Projetamos ele Dá duas utilidades Uma utilidade dele A primeira é a cortina Você usa ele como uma cortina Até embaixo Ele vem no tonto E você também Pediu pra gente projetar pra você Um tonto Cobertura também Porque eu só posicionei os pitões aqui No muro ele virou um todo Cobertura também O bom é que ele vem com uma franja E essa franja permite que a água Vem escorrer pelo muro E não fica aquele negócio Que a água vem por baixo E volta aqui Legal Pode deixar até onde o chão Pode se folgar Deixar folgado mesmo Pra você conseguir Luziar lá Essa peça Vem aqui em gato Aqui ó Bateu 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 Do outro lado Cuidado do outro lado Vem não esticadinho Uma fechadinha Quando o pino levantar Pra não ficar certinho Não precisa não ficar esticado Porque senão Aí força né Certo Aí a janelinha ficou certinho Pra pegar o sol Porque quer ver Que a gente mediu direitinho Quase que ela fica pra cima Eu deixei mais lona Enrolada também Entendeu? Isso é bom Sempre ele fazer a manutenção No todo Uma limpeza periódica Pra ele durar mais Tipo de toda Que dura bastante tempo O negócio é você fazer Uma limpeza periódica Limpa com o que? Com todo Água Só água Nada de passar produto É o que? É um pano com água? Pano com água Vem com o pano seco Tirando o rosto Depois passa o pano com água Por quê? Tem agentes químicos Nos produtos de limpeza Mesmo que você limpe E enxague Aquele agente vai ficar na lona Certo Ajuda também a Deteriorizar a lona Certo Então é pano com água Por isso que não é bom Deixar acumulado Fazer uma limpeza periódica Posso soltar? Foga um pouquinho Foga um pouquinho, certo? Certo Foga do outro lado Nesse caso aqui O menino já levou esse cantinho E no caso aí A pessoa que quer contratar você Pra instalar um todo pra ela Como é que faz? Ah, é só Mandar uma mensagem no WhatsApp Ou até mesmo ligar, né? 94927, né? 0719 Aí faz um orçamento com você Sem compromisso? Sem compromisso via WhatsApp É 011, tá? 01194927, 0719 Se liga alguém de longe Você vai lá atender? Como é que você vai fazer? Até interior de São Paulo Até interior de São Paulo Você atende? E interior de São Paulo E litoral Tá certo Aí ali Pra prender em cima Precisa de uma escadinha É que essa escada de serviço Que te trocaram a lâmpada Sabe? Essas escadinhas Bairros quentinhas Ou até mesmo Uma cadeira Ou uma banqueta Mas pior não é uma escada Olha só Como ficou a visão lá de fora agora A claridade Que tá vindo aqui na cozinha Mas é claro Que a luz tá acesa Então eu vou apagar ela aqui agora Pra você perceber a diferença Tá entrando luz do mesmo jeito Acendendo a luz Com a luz apagada E hoje tá um dia nublado Assim como ontem Que a gente colocou todo Então eu vou esperar um dia de sol também Pra colocar Pra você ver a diferença Como é que vai ficar aqui também Num dia de sol Olha só como ficou a iluminação na cozinha Hoje é um dia de sol Amanheceu aqui Um dia de sol ótimo Como você pode ver E eu vou mostrar agora Vou subir um pouco Caso não tivesse aquela janelinha No todo Eu vou mostrar como é que ficaria Tô filmando do mesmo lugar Olha só Escapa até um pouquinho de luz Pelas laterais Mas olha como ficou aqui dentro Já ficou bem mais escuro Então por isso Eu optei por colocar Uma janelinha transparente no todo Pra melhorar na visibilidade E na claridade da cozinha E também quando é de dia Eu não preciso ficar Acendendo a luz aqui na cozinha Vou mostrar agora A vista lá de fora Olha só como ficou a vista Daqui de fora Hoje tá um dia de sol O sol tá muito bom E como você pode ver Tô vendo aqui a janelinha Por onde entra o sol Muito bem empregada Por sinal Samuel fez um trabalho muito bom Eu não tenho do que reclamar aqui Eu pedi pro Samuel Fazer uma substituição Dessa barra aqui Que faz subir o todo Ele me trouxe uma mais curta Essa ficou até melhor Pra colocar aqui Que não ficou tão baixa Como você pode ver Eu ganhei até um espaço aqui Tanto pelo lado de fora Como pelo lado da lavanderia Eu deixei solto aqui A parte das presilhas Que no caso É aqui que eu prendo O todo Eu deixei essa peça solta Pra poder passar Pro lado de cada todo Na minha opinião Eu recomendo Você colocar um todo Na sua lavanderia Caso você não queira Perder a luz do sol Pra estender as suas roupas E a hora que você quiser Você pode levantar ele E deixar tudo como tava antes Então eu gostei muito De fazer esse tipo de projeto De desenvolver essa questão Que eu posso colocar Tanto no muro Pra proteger da chuva Quanto embaixo Pra proteger a máquina De lavar aqui do sol E tanto ganhar claridade Dentro da minha cozinha E como o Samuel Que fez esse trabalho aí Por isso que eu recomendei ele E aí se caso você Que assistiu esse vídeo Contratou o Samuel Pra fazer também um todo Pra você Ou algum serviço Deixa aqui abaixo Nos comentários Como é que foi o atendimento Como é que ele fez O trabalho pra você O que que você pediu Pra ele fazer E o que que você achou Também né Do serviço final Você que gostou desse vídeo E quer fazer parte Deste canal É só clicar no botão abaixo E se inscrever Curtir E compartilhar Com seus amigos Tá legal? Muito obrigado Por assistir mais este vídeo Eu sou a Denilson Santana Este é o canal Na minha opinião Um grande abraço E fui